Bom, essa dívida de 750 milhões, ela foi renegociada em vários dos seus itens, sem dúvida nenhuma, como você mencionou e o presidente mencionou, precisa de dinheiro novo, mas ela é totalmente pagável e eu acredito sim, é um pacote de coisas, a gente não existe uma pílula mágica para resolver 750 milhões, isso é totalmente, como o Bato colocou bem, eu acho que tem que ser dada uma escala de prioridade nisso, mas não vai acontecer, uma solução vai resolver o problema do Flamengo. Eu digo, repito a todo mundo, que a solução do problema do Flamengo são os 40 milhões de torcedores ajudarem e participarem nesse programa e de uns outros que a gente vai fazer. Quanto tempo essa dívida vai ser paga? Dívida, acho que nós estamos chegando hoje num estágio, vamos dizer assim, o primeiro estágio de desvendar a caixa vermelha e preta, a caixa preta vem aqui vermelha e preta. Então o primeiro passo é a gente identificar o tamanho do problema, o que nós vamos fazer para resolver o problema, então dá uma resposta com relação, quando essa dívida vai ter paga, ela está inteiramente ligada às receitas novas que vão entrar. Não, não é impossível, talvez seja impossível montar o time dos nossos sonhos, aquele que eu, você e os rubro-negros aqui sonhamos, mas eu tenho certeza que no curto prazo, ainda para essa Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro, nós vamos reforçar o nosso elenco, vamos ter um time competitivo. Esse nosso elenco mesmo, durante a Taça Guanabara, fez uma campanha razoável, eu diria até muito boa, terminamos a fase de classificação em vício, depois tivemos uma queda, mas eu acredito que já no domingo, no Flafur, vocês já vão começar a ver alguma melhora, mas nós estamos trabalhando duro, vamos trazer 4, 5 reforços para o Campeonato Brasileiro, mas é claro que não é aquilo que todos nós sonhamos, as pessoas me perguntam por Cacá, por Robinho, nada parecido com isso, Neymar, Cristiano Ronaldo, nada disso.